Oi gente, boa tarde, chegando aqui mais uma vez na nossa queridíssima IDC, começando aqui os trabalhos de frente da Entran, empresa de ônibus aí que presta serviço relevante à nossa IDC há muitos anos, Entran, cargas e encomendas. Se quer viajar para São Paulo e para qualquer parte do Brasil, procura aqui os ônibus da Entran, fica aqui na Avenida 1º de Janeiro, ali o pessoal ia abrir na garagem, nós vamos ali fazendo a manutenção para seguir viagem. Aproveitando, mandando aqui um abraço para um amigo que está inscrito no meu canal, meu seguidor, meu amigo Ícaro, passou hoje na empresa lá de mototáxi, fez questão de me dar um abraço, batemos um papo legal e é mais um que está aí acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado, meu amigo Ícaro Paulista, mas que abraçou a IDC como sua terra, está morando aqui em IDC há muitos anos e eu dou aquele humilde abraço ao meu seguidor Ícaro. Beleza Ícaro? Vamos junto aí, meu filho, nessa jornada. Valeu, valeu, viu? Vamos comigo aí mais um e mais um vídeo aqui da nossa IDC, na nossa Bahia. Vamos comigo. Mais uma vez aqui chegando na 1º de Janeiro, mostrando grandes comércios. Aqui é a Central dos Adubos. Loja aí com franquia aí, boa parte aí do nosso Nordeste. Central dos Adubos. Aqui logo à frente, Madeireira Lapão. Tem a sua matriz em Lapão e sua filial aqui em IDC. Madeireira Lapão. Finalzinho de tarde aqui mais uma vez em IDC. Aqui chegando aqui mais uma loja futuramente, o pessoal está aí nos trabalhos. É aqui na Avenida dos Comércios. Avenida 1º de Janeiro. Hoje, nesta terça-feira, dia 12. chegando aqui na Trocar Veículos. Empresário Nauda aí. Com sua linha de carros aí usados. Mas é um usado semi-novo, viu? Carros muito top. Abração aí de novo aí pro meu amigo Tizão Motos. Valeu, Tizão. Tizão. Futuramente aí vem aqui pra IDC, IDC Assos. Loja ainda não foi inaugurada. Mas brevemente estará sendo inaugurada aí a IDC Assos. Aqui do nosso lado direito, a Luma Mais. Pioneira aí na nossa região. Mostrando aqui, gente, finalzinho de tarde, o nosso centrão aqui de IDC, mais uma vez. Que é o loja aqui, Nacional Motos. Comanda aí a rede de motos. Peças para motos aqui na nossa IDC. Nacional Motos. Vou pegar aqui, pra mostrar pra você aqui uma grande emissora aqui da nossa IDC. Aqui nós estamos aqui passando de fronte a Líder FM, empresário aí J.C. Dinei. Além de um belo, um excelente locutor, é o proprietário dessa rádio aqui de IDC. IDC Líder FM. A rádio FM aí pioneira aqui também na nossa região. E a Petágeno Engenharia. E aqui a nossa UPA de IDC. Unidade de pronto atendimento e a UPA. Sossegada aí. Graças ao nosso bom Deus. Caso de Covid aqui, IDC zerou, viu? Zerou. Graças ao nosso bom Deus. O governo da Bahia já decretou aí liberação do uso de máscara. O pessoal aí pode usar, andar sem suas máscaras, tranquilo. Quem quiser usar, pode continuar usando. Mas não é mais obrigatório, né? Pode entrar nos estabelecimentos também comerciais, nas lojas. E não é mais proibido. Só pediu aí pra usar as máscaras, nem ambiente hospitalar, né? Ambiente hospitalar, nem hospitais, nem UPAs. As infecções andam muito perambulando por essa comunidade, né? Vai estar certo. Andando aqui, essa bela pracinha aqui. Aqui nós estamos no bairro Recanto das Árvores. dando uma passadinha aqui, mostrando pra vocês aqui a praça do Recanto das Árvores. A amiga ali tá colocando em seus brinquedos. A criançada. Já avança os brinquedos. Aqui tá uma bela quadra. O pessoal aí não tá afim de bater seu baba hoje. Muito quente de descer. Mas aí tá aí. Quem quiser que chegue a rua de bater um babinha, tá à disposição. Cidade de descer, como sempre eu digo nos meus vídeos, bastante tranquila. Tudo em paz. O poder público aí vem dando uma geral aqui nos buracos da nossa direcê. Aos poucos, tá deixando de descer uma maravilha de novo, viu? Não pode parar de trabalhar. Prestar aí os relevantes serviços à nossa cidade. E ali, logo na minha frente, é a FAI, gente. Faculdade aqui de descer. Ensina aí. Top. Aqui, concentra a FAI. Colégio Cometa. E a UNOPAR. É aqui ao lado. Grupo Cometa de Educação. Descendo aqui ainda no bairro Recanto das Árvores. Fazendo aqui, gente, uma saudade hoje, né? Mostrando pra vocês aí. Eu já tenho um vídeo aí no canal. E hoje eu estou fazendo uma saudade, uma saudade de alguns bairros que eu já fiz vídeo. Mas sempre deixando vocês atualizados. sempre levando essas imagens pra vocês na minha Titã. A minha pioneira de todos os dias. Aí. Faço questão aí de mostrar ela nos meus vídeos. Porque é a minha pioneira. Minha companheira aí. de todos os dias no meu trabalho e nos meus vídeos. Quando não é a minha Titã, é o meu Gol G4. Bairro Recanto das Árvores aqui. Um bairro muito top. Muito bonito. Casas belíssimas. É aqui nesse bairro. Sempre rodeado de belas árvores. Chegando aqui na Praça da Juventude. uma pracinha também muito boa. Onde o pessoal aqui faz suas caminhadas. Quem quiser bater uma bolinha no campo, está aqui à disposição. Pode chegar aqui. Entrar pra dentro e bater o seu babinho. Creio que o pessoal não está aqui ainda porque o sol ainda está quente. A porta aí está aberta. Aqui fica à disposição de quem quiser fazer uso aqui à praça. Está aí. E logo à frente uniu o útil ao agradável. Está a Secretaria de Cultura aqui de IDC. Esporte e lazer. muito bacana aí. Pracinha aqui de IDC todas com a academia a céu aberto. Aqui tem esse ginásio. O pessoal aqui já está batendo seu babinho aqui no ginásio. A praça aqui é muito extensa. para a população aproveitar mesmo. Olha que linda aí. Cheia de estalto lá dentro. Ali tem uma pista de skate. Pessoal que quiser usar a pista de skate também pode ficar à vontade. Não sou dono da praça mas falo isso com propriedade porque o poder público divulga sempre aqui nas rádios. Que a praça é feita para o povo. O que nós temos que fazer é só cuidar, né? Cuidar bem. Aqui é os fundos do PSF aqui do bairro. E aqui é no bairro Recanto das Águas. Já vou descer aqui à direita sentido aqui a outro bairro. Esse caminho aqui vai chegar aqui no bairro Vivendas. Postei um vídeo aí recentemente. Aqui nós temos aqui com certeza futuramente vai ser uma bela praça. O amigo que tem um um quiosquezinho aqui no meio da praça. Muito bom. Você tomar sua cervejinha gelada. muito bom. Finalzinho de tarde assim você sentar chegando aí chegando não nós já estamos na semana santa na verdade, né? Semana santa aí hoje é terça-feira quinta-feira o pessoal já começa a viajar aqui tem o não é bem uma praça é também para ser uma praça mas o pessoal já está ali batendo seu seu babinho numa quadra que tem ali. aqui nós já estamos no bairro São José aqui eu estou interligando fazendo o resumo aqui de alguns bairros de Irecê agora passando aqui em algumas ruas do bairro São José aqui na nossa Irecê tem um prazer imenso de mostrar para vocês que estão comigo aqueles que vão chegar ainda a nossa Irecê cidade que eu abracei de coração chegando aqui ao colégio que está ficando também show de bola colégio do município colégio Joel colégio aqui está sendo reformado e está ficando uma beleza só viu colégio Joel aqui logo na minha frente tem aí o colégio Joel aqui ao lado estou passando aqui o SAMU de Irecê hospital municipal e a SAMU fica anexo ao hospital municipal aqui passando pelos fundos onde fica lá os carros do SAMU a disposição da nossa população também precisou pediu é só ligar 192 que o SAMU chega imediatamente tem a SAMU avançada que vai com o médico e tem a SAMU que não é avançada que vai com o técnico de enfermagem e o enfermeiro e aqui o nosso hospital municipal de Irecê hospital aí atendendo aí a nossa população de Irecê é isso aí gente mais uma vez aqui dando um belo passeio com vocês passando aqui no bairro São José na rua do hospital municipal de Irecê agradecendo a todos vocês que já estão comigo que estão inscritos no meu canal sempre aquele meu muito obrigado e aqueles que não estão inscritos no meu canal gente se inscreva me dê aquela força aí compartilhe o meu vídeo ative o sininho de notificação pode comentar à vontade que eu estarei sempre por aqui agradecendo a todos vocês aqueles todos os meus inscritos aquele meu muito obrigado o meu grande abraço para todos vocês finalizando aqui esse vídeo ao lado da rodoviária de Irecê ao lado aqui da rotatória do posto quatro rodas e do amigo aqui vendendo seu espetinho aqui top se quer comer seu espetinho tomar sua cervejinha tomar sua cachaçinha é só vir aqui no espetinho aqui ao lado no centro de Irecê ao lado da rodoviária é isso aí gente vocês que me acompanharam até aqui aquele meu muito obrigado tenham todos um excelente final de tarde e fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus e aí e aí e aí